Olá pessoal, vou citar de uma forma bem resumida 10 causas de dormência na mão e nos dedos. É muito comum eu receber comentário do paciente dizendo, ah eu operei a síndrome do túnel do carpo e não resolveu, ah eu tô com a dormência, tô fazendo tratamento, não tá resolvendo. Então é sempre bom antes da gente já sair tratando, já iniciar o tratamento, a gente encontrar a causa exata do problema. A dormência, a queimação, o formigamento, aquela sensação nas mãos. A causa mais frequente é sim a síndrome do túnel do carpo, mas existem várias outras e aqui eu vou trazer 10 causas que podem dar dormência nas mãos. Então vamos lá, vou começar falando de causas não ortopédicas, cinco causas não ortopédicas. Então, primeiro, causas endócrinas. A gente sabe que tanto a diabetes quanto o hipotiroidismo, eu já fiz vários diagnósticos de hipotiroidismo de paciente que chegaram pra mim com dormência, eles podem ser causados, podem ser causadores de alterações da sensibilidade, vai alterar o padrão de de condução do nervo, o hipotiroidismo pode ter edema acentuado, então, sempre que tiver dormência, tem que lembrar dessas duas possíveis causas. Alterações vasculares, estas, felizmente, são mais raras, então uma trombose, por exemplo, arterial, ou uma mesma trombose venosa, pode dar sensação de dormência. Infarto e AVC, estas também, felizmente, são mais raras, mas são potencialmente mais graves, então, a gente tem sempre que ver como um todo e caso tenha uma suspeita clínica forte, uma dormência que está associada a um paciente obeso, hipertenso, que tem uma história familiar, a gente tem sempre que acender a luzinha também e lembrar, tanto o infarto pode dar uma dor irradiada, quanto alterações neurológicas do cérebro, sistema nervoso central. Deficiências de vitaminas, isso já foi mais comum no passado, hoje, felizmente, é mais raro, mas a gente também tem que recordar que pode estar havendo, de repente, por alguma alteração na dieta, na alimentação, alguma deficiência de vitamina, especialmente a vitamina B. Aliás, eu sou um adepto de uso, uso com bastante frequência, a suplementação de vitamina B para o tratamento, ela pode potencializar essa recuperação. E doenças neurológicas, que elas, isoladamente, são raras, mas quando a gente pega todo o conjunto, representa um percentual significativo. Então, as esclerose, esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré e também as doenças reumatológicas, como síndrome de Jogren e doença de Renaud. Então, estas são as principais causas de dormência de origem não ortopédica. E agora, eu vou listar cinco causas que também podem dar dormência e formigamento nas mãos, que não são síndrome do túnel do carpo, mas que também são ortopédicas. Então, a mais comum delas, discopatia cervical, hérnia cervical, alterações na coluna, vai pegar a raiz do nervo e pode dar também padrões de formigamento e dormências. Neurite cubital. Neurite cubital é uma síndrome muito parecida com o túnel do carpo, só que ao invés de ser o nervo mediano, é o nervo unar. E é mais comum de acontecer no cotovelo. O que diferencia bastante do túnel do carpo é que o túnel do carpo é mais esses dedos e a neurite cubital mais esses dois. Também é muito comum. Sempre a gente tem que recordar, quando há uma suspeita de neurite cubital, nós temos que lembrar da ranceníase, que elas estão muito associadas. Ranceníase é antigamente conhecida como lepra. Síndrome de Vartenberg. É uma síndrome que acomete um outro nervo, o nervo sensitivo radial, que passa a aquecer e a característica é uma dormência nessa região da mão, que é enervado por um nervinho que chama sensitivo radial. A síndrome de Vartenberg é menos comum, mas também é um diagnóstico diferencial importante. Desfiladeiro torácico. Esta é um acometimento dos nervos, numa região que a gente chama de desfiladeiro torácico, do inglês outlet, que é onde as raízes vão formar o plexo e vão dar origem aos nervos. Então, aqui pode ter uma costela a mais, algum ponto de compressão ósseo ou mesmo vascular que vai apertar os nervos e isso também vai dar alteração de sensibilidade. E a última, que é como se fosse uma variação da síndrome do túnel do carpo, acomete o mesmo nervo e essa é o que a gente vê que há mais confusão. Então, infelizmente, muitos médicos, às vezes, operam a síndrome do túnel do carpo, não resolve, só depois a gente vai ver que a compressão não era no carpo, mas o nervo estava comprimido aqui embaixo, que é a síndrome do pronador ou síndrome do lacertos fibrosos. Esta é a principal confusão que existe na medicina, porque elas são muito parecidas, é o mesmo nervo, só o local de compressão que é diferente. Então, você soltando no túnel do carpo não necessariamente vai resolver esse problema que pode estar apertado aqui mais proximal. Então, são essas as 10 principais causas de dormência, além da síndrome do túnel do carpo, e a gente tem sempre que estar atento a elas como diagnóstico diferencial.